O Ministério da Justiça e Segurança Pública vai solicitar 2 bilhões de reais do Fundo Amazônia para combater crimes na região. O anúncio foi feito pelo ministro Flávio Dino, que também falou sobre a repressão a crimes contra crianças e adolescentes no país. O ministro apresentou um balanço do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. De janeiro a maio de 2023, foram realizadas 159 operações de combate a crimes sexuais contra crianças na internet, 106 pessoas foram presas e 37 vítimas identificadas. Já a operação Caminhos Seguros, realizada pela Polícia Rodoviária Federal, em parceria com as polícias estaduais, só entre os dias 2 e 18 de maio, prendeu cerca de 800 pessoas e apreendeu 6 mil materiais pornográficos infantos juvenis, além de mais de 8 toneladas de drogas. Outro dado apresentado durante a coletiva foi um comparativo de alertas de mineração na terra indígena Yanomami. Em abril do ano passado, foram 444 alertas, contra 19 em abril de 2023, uma queda de mais de 95%. O ministro Flávio Dino afirmou que vai solicitar 2 bilhões de reais do Fundo Amazônia para combater crimes na região. Nós estamos pleiteando lá recursos para multiplicar bases fluviais, bases terrestres, multiplicar portanto presença no território com helicópteros, drones, armamentos, aviões e com isso nós conseguirmos enfrentar esse novo patamar do crime na Amazônia, que não é o crime individual. É a criminalidade articulada com quadrilhas.